E aí E aí E aí E aí Tu vai filmar que eu foco Tô filmando E aí E aí E aí É Eu tava vendo duas, não era? Aquela hora Hã? 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 Ele cresceu aqui na câmara aqui Oxê Bota a pé da galinha galinha Ele cresceu aqui na câmara E foi, oxê, tô chegando aqui E aí Vai parecer de verdade, ó Hã? Oh, que legal, ué Hã? Hã? Só o homem tem medo, meu Ele mais baixo assim Pega uma imagem melhor Aí, ó Assim E aí Agora não, né? Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu tenho medo.